Um cavalo falante, um garoto em busca da liberdade em terras muito quentes. Hoje vamos conversar sobre Calormenia, Nárnia e o cavalo e seu menino. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao nosso quadro TT Lewis, o quadro que aborda vida e obras de C.S. Lewis, nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, do canal Falei Com Amor, e estou aqui junto com vocês há cinco meses dentro do guarda-roupa, dentro das terras geladas, que agora não são mais frias, de As Crônicas de Nárnia. E hoje nós vamos falar sobre o quinto livro em ordem de lançamento, O Cavalo e seu Menino. Essa obra foi lançada em 6 de setembro de 1954 e tem várias curiosidades a respeito da obra que eu já já vou conversar com vocês. Mas antes disso, como estamos falando de um quadro muito especial e de uma playlist excelente, eu já te convido a começar o vídeo deixando seu joinha, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder as notificações, que são várias, aqui é cheio de novidades. E além disso, já deixe seu comentário aqui, comenta um cavalinho para combinar com o nome da obra e comenta também o que você tem achado da nossa playlist especial. Se você perdeu algum vídeo de As Crônicas de Nárnia ou ainda não conhece a nossa playlist de Seth Lewis, te convido a conhecer, mas depois deste vídeo aqui. E hoje nós vamos conversar sobre essa crônica aqui, que é 880 e já já você vai entender o porquê. Vamos conversar então dessa obra aqui, lindíssima por sinal, mas antes algo muito importante. Olha só esse cavalinho que veio junto com o livro, a HarperCollins enviou e veio um cavalo, só faltou o seu menino, mas aqui também conta a história de uma menina junto com ele, mas como eu começo todos os vídeos, vamos falar da edição. A edição veio com o mesmo padrão, que o fundo predominante é branco, mas aí nós temos uma ilustração original de Pauline Bynes, na escolhida dele, por Seth Lewis e apresentada por Tolkien. E agora nós temos aqui os personagens principais, junto com o cavalo também, chamado Bri, e então nós temos a mesma padronagem com hot stamping e o toque aqui dessa capa é aquele soft toad, é uma capa dura, porém é soft, você passa, é mais macia, né? Então nós temos também o dourado aqui na lateral, em As Crônicas de Nárnia, e também na logo da HarperCollins, e atrás, de praxe, o nosso quadrado dourado ali, acompanhando todas as outras obras, né? Um livro muito bonito, e quando nós abrimos, temos o mapa, e agora o mapa das terras desérticas de Calormênia, e lá no fundinho nós vemos aqui a passagem para Nárnia, o que tem tudo a ver com a obra, né? Com a história. E agora nós temos outras padronagens aqui, também na contracapa do livro, e segue sendo um livro ilustrado aqui, cheio de cores no seu interior, com ilustrações em todas as entradas de capítulo, olha só. Então não faltou um capricho por aqui, e vale lembrar que essas ilustrações são canônicas, ou seja, está acontecendo na história, mostra uma ilustração do que acabou de acontecer, e isso é muito legal para o leitor ali, ajuda bastante a nossa parte de imaginação, né? De formar o imaginário e formar todos esses personagens. Então, obra muito bonita, o lateral combinando aqui com a capa, e todas as obras são lindas, mas para mim eu ainda tenho uma capa favorita, que é o Peregrino do Alvorado. Eu achei aquele livro lindíssimo em cores, e para mim será a favorita até o final, se bem que olha só quem temos aqui, o Sobrinho do Mago, que veio numa capa linda, mas esse é só para o mês que vem. E aí, vamos continuar conversando agora sobre a história do Cavalo e Seu Menino. Algo que eu sempre gosto de reparar, porque revela muitos vínculos na vida dos autores, é a dedicatória, e o Cavalo e Seu Menino é dedicado a David e Douglas Gresson, que eram os filhos de Joy Davidman. Se você se lembrar, a Joy foi esposa de Seth Lewis já numa idade mais avançada, eles se conheceram através de cartas, e eu contei a história do romance deles na biografia de Seth Lewis, um vídeo super especial e completo preparado aqui para a nossa playlist, que eu vou pedir para a produção deixar o link aqui na descrição, para vocês assistirem depois. Então, ele dedicou este livro, essa obra, aos seus enteados, inclusive eu achei essa foto super antiga, vocês podem ver pela qualidade, do Seth Lewis junto com seus enteados. E é legal falar que um deles, assim como a Joy Davidman também, se converteu ao ler As Crônicas de Narnia. É legal falar também que essa obra do Cavalo e Seu Menino foi citada no livro anterior, A Cadeira de Prata, quando o Gil e o Eustáquio estão ali conversando, e um poeta revela que há uma história em um cavalo com o seu menino, em umas terras muito quentes, né, se referindo já a essa crônica. E ele, inclusive, comenta que valeria a pena contar essa história como um todo, e é o que ele faz agora em Um Cavalo e Seu Menino. E, na verdade, Seth Lewis teve dúvidas a respeito do título final, e ele pensou em outros títulos, como, por exemplo, O Cavalo e o Menino, Narnia e o Norte, Através da Fronteira e a Estrada Desértica para Narnia. Como nós podemos ver aqui, nós temos um grande deserto, as terras de Calormênia, né, antes de chegar em Narnia, e agora vamos falar um pouquinho sobre a história. Diferente das outras obras, essa crônica aqui possui personagens que são diretamente de Narnia ou das terras que estão por ali. Mas nós não temos aquele salto, né, que a pessoa sai aqui do mundo e vai através de um portal até as terras de Narnia. Todos já são de lá. Inclusive, é legal falarmos que, em ordem de lançamento, essa daqui é a quinta crônica, porém, em ordem cronológica, é a terceira crônica, porque é essa história que acontece quando os irmãos Pevenci são reis e rainhas das terras de Narnia. Ou seja, logo depois do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Lúcia, Pedro, Edmundo e Suzana são os reis e rainhas de Narnia e é quando acontece, então, essa crônica do Cavalo e seu Menino. Então, em ordem cronológica, leia em terceiro. O Cavalo e seu Menino, então, contam uma jornada até as terras de Narnia, passando e saindo de Calormênia. Calormênia tem esse nome porque é uma terra extremamente árida e muito quente, porém, é uma terra, um povo marcado por escravidão e miséria. Então, nós temos aquela parte super discrepante em que as pessoas, o povo mais pobre, vive em fome e miséria e o pessoal rico vive em seu palácio, né, com muita abundância e com muito alimento e tudo mais. Então, nós temos essa diferença econômica, né? E também é uma terra marcada pela escravidão. Então, nós conhecemos o personagem principal, eu diria assim, que é Shasta, que é um garoto escravo. E ali tem toda uma conversa e parece, então, que o dono de Shasta vai vendê-lo e ele começa a viajar, assim, Nossa, possivelmente será para uma pessoa melhor e eu vou ter a chance de ser livre. Até que o cavalo desse moço, né, o Bri, pega e comenta Olha, não é bem assim. E aí, Shasta, claro, que leva um susto. Como assim um cavalo que fala o meu idioma? E, na verdade, esse cavalo chamado Bri é falante porque ele é um narniano e assim como os narnianos, né, os animais provindos de Narnia, são falantes. E eles conversam e decidem fugir para a liberdade. Então, agora nós temos uma jornada e essa é uma grande marcação nas outras obras, né, que tem a jornada dos personagens em busca de algo. E, durante essa jornada, eles passam por problemas, por soluções, por embates, né, que é uma marcação muito legal e muito bonita de As Crônicas de Narnia e de todas as crônicas. E, nessa jornada, eles encontram com personagens antigos, com personagens novos. E, dentre esses personagens, está uma menina e sua égua. E ambas estão fugindo de um casamento arranjado que tinha para ela, mas é uma moça muito jovem. E ela se revelou. Ela não queria se casar como era o costume daquele povo. Então, nós temos a inserção de uma personagem mulher extremamente forte e determinada. E essa história é bem bonita porque ela tem um quê de destino, de profecia, no fundo da história. Eles estão indo até Narnia, ninguém conhece Narnia, mas eles sentem que há uma força que os leva para lá, que os guia para lá. Então, fala bastante sobre essa parte de destino. Você encontra também algumas críticas, né, na C.S. Lewis, é impossível não criticar alguma coisa. Como a crítica, por exemplo, a Tashibã, que é uma terra em que há escravidão, há miséria. E ele mostra, assim, essa discrepância entre o povo que passa fome e o povo que vive em abundância, né, como é essa diferença. E, além disso, é uma história que fala bastante sobre amizade e fala bastante sobre a autoestima até do próprio cavalo Bri. O Bri, você vai percebendo que é um cavalinho que precisa provar o tempo todo o quanto ele é bom. Ele não gosta que deem risada dele, até tem uma parte muito fofinha em que ele rola na grama, assim, e o Chasta dá risada, né, e ele fala, mas por que você tá rindo de mim, né? Então, assim, é bem legal porque o Bri sofre uma transformação. O final do livro é bem legal, assim, mas pra isso você vai precisar ler. E sempre tem aquela curiosidade, cadê os irmãos Pevense? Cadê a Aslan? Será que eles aparecem nessa crônica? É por isso que eu já deixo aquela chamadinha pra você, porque você precisa ler a quinta crônica, ou terceira, em ordem cronológica, pra ter os seus pareceres. Chegou o momento de você comentar aqui se você já leu O Cavalo e Seu Menino, ou se você vai ler O Cavalo e Seu Menino. E eu disse no começo do vídeo, essa crônica é 8 ou 80. Por quê? Como vocês sabem, eu estou relendo as obras das crônicas de Narnia, agora no relançamento, né? E essa crônica, em particular, não foi fácil na primeira leitura e confesso que não foi fácil na segunda leitura. Não é minha crônica favorita, porém, Cesar Machado tem essa crônica no number two, ali no top 2 de As Crônicas de Narnia. Então, essa crônica é 8 ou 80. Ou você não gosta, ou você gosta muito, gosta com força. E eu quero saber em qual time você está, mas eu quero saber se você vai ler. Fica aqui de indicação, é lógico que eu indico. É as crônicas de Narnia, é uma crônica que vem com bastante lição de mural, e só por isso já vale a pena a leitura. Então, já coloca no seu carrinho, mas não é por qualquer link. Os links de associados estão aqui na descrição, junto com outras formas de você ajudar o TT a crescer. Mas existe uma forma que é gratuita e que é muito rápida. clica aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, e deixe seu comentário, porque isso sobe muito a relevância desse vídeo aqui. Se você ainda não conhece o Falei Com Amor, te convido a conhecer o meu canal, porque lá eu converso sempre com vocês, inclusive no Instagram. Estou lá todos os dias, e aí a gente não precisa se ver apenas uma vez por mês. Você encontra todo o meu trabalho no site do Falei Com Amor, faleicoamor.com.br, porque tem clube do livro, tem podcast, que daí a gente se faz companhia ao longo do mês. É lógico que eu espero vocês aqui no nosso encontro marcado com as crônicas de Narnia, nesse quadro maravilhoso de Seth Lewis. Boa leitura, boa aventura em as crônicas de Narnia, e um beijo da Gab. Boa leitura, boa aventura em as crônicas de Narnia, e um beijo da Gab.